Bom, boa noite pessoal, tudo bom? Aqui é o Frater Paulo Silva. Pessoal, vamos ver as energias do Tarot, para o dia de hoje, segunda-feira, dia 9 do 10 de 2017, segunda-feira. Os 12 signos, começando pelo signo de Ares. O signo de Ares, saiu a carta do Sol. Carta do Sol, o que a carta do Sol nos fala para os arianos? Carta do Sol é uma carta maravilhosa, o arcano maior do Tarot. Então, é sucesso, felicidade, boa saúde, brilho, satisfação e realização, sobre todos os aspectos da vida. Então, os arianos estão com uma energia muito boa. Tudo que eles mentalizar para o dia de hoje, essas energias servem até para a semana. Esses inflúvios energéticos ficam durante bastante tempo na gente. Então, para os arianos, a carta do Sol, sucesso, felicidade, boa saúde, brilho, satisfação e realização, sobre todos os aspectos. Tá ok? Carta maravilhosa. Vamos para o signo de Touro. Touro, saiu a carta do Julgamento. Então, o Julgamento fala sobre renovação, ressurgimento, recompensas pelos esforços. Fala sobre geração de dharmas, né? A gente poder contrabalancear nossos karmas com nossos dharmas. Dharmas são boas ações, né? Fazer o bem, renascer e o ressurgimento. Fala para os nativos de Touro, ter essa energia de renascimento, ressurgimento, porque virão as recompensas com os bons esforços, né? Se a gente se autodisciplinar, né? Para melhorar, gerar dharmas, para balancear com nossos karmas. O próximo seria Gêmeos. Gêmeos saiu sete de ouros. Então, sete de ouros, ele fala sobre trabalho, paciência, que vai vir recompensado, né? Com boas notícias ligado ao dinheiro. Porque, toda vez que sai carta com o símbolo de ouros, quer dizer, ligado a finanças, parte material, parte financeira. E o sete de ouros, ele fala sobre trabalho, persistência, paciência. Será recompensado com boas notícias ligado ao campo financeiro. Pessoal de Gêmeos. Campo financeiro, né? Em alta. Recompensa, né? Alguma energia ligada ao dinheiro, vindo de algum dinheiro. Pagamento de alguma dívida. Um dinheiro extra. Ou até mesmo pelo trabalho, pelo esforço. Vai vir uma recompensa pelo seu esforço ligado ao dinheiro. Essa aqui é a previsão para Gêmeos, tá? Sete de ouros. Bom. O quarto é para o... O quarto é para a Câncer. Saiu a Força, o Arcano Maior. A Força, né? A Força, ela fala sobre a nossa coragem interior, né? Fala o uso das energias sutis, da inteligência. Em vez de... Use a inteligência ao invés de usar a Força Bruta. A Força, né? A donzela que domina o leão pela beleza, pela inteligência. Então, às vezes, para resolver problemas na nossa vida diária, nós não precisamos de Força Bruta. Precisamos só de inteligência. Então, os nativos de Câncer, no dia de hoje, segunda-feira, pela semana também, usem da sua inteligência para resolver problemas da sua vida cotidiana. Não use Força Bruta. Não se estresse. Use a inteligência a seu favor. Temos aqui... Leão, né? Carta de Leão. Leão é o nove de espadas, né? Toda vez que sai carta de espada, ela nos leva para o mental, né? Espada? Nove de espada? Ele quer dizer... Cuidado com a ansiedade, opressão, preocupações, pesadelo. O nativo de Leão pode estar um pouco preocupado essa semana com algumas adversidades ligadas ao campo mental, né? Não deixar coisas mentais afetar o seu campo emocional, né? Você pegar energias mentais, uma energia ruim, e você cocriar no seu campo áurico, não deixar energias negativas te afetar, né? Alguma preocupação ligada ao mental. Então, cuidado com a ansiedade, pesadelos, preocupações e opressões. Não abaixar a vibração do campo áurico para entrar em baixo astral de depressão. Então, cuidado com o mentalismo, os nativos de Leão. Para a virgem, temos a carta aqui. Cavaleiro de ouro, de pausa, né? Cavaleiro, ele fala de movimento, né? Então, é um movimento, uma mudança. Então, se é cavaleiro, é movimento. Se é pausa, é ação. Então, uma ação movida por uma ação. Uma mudança movida por uma ação. Então, é um movimento de ação, uma saída da inércia, algum motivo de mudança. Então, nada de estático para o pessoal de virgem. É o momento, essa semana, de uma mudança. Vigado sobre qualquer aspecto da vida. Então, uma mudança, uma energia de mudança vai afetar os os virginianos, as virginianas aqui, nessa semana. Então, cavaleiro, mudança, pausa, ação. Então, vai uma força de ação para uma mudança. Libra, né? Libra, nós temos o cavaleiro de espada. O cavaleiro nos traz o movimento. Espada ligada ao mental, à mente. Então, se é cavaleiro de espada, é um movimento rápido, um raciocínio rápido, um raciocínio ágil. Então, é um momento de agilidade mental para o pessoal de Libra. Aproveitar esse raciocínio rápido, um raciocínio lógico, rápido, para resolver os problemas da vida cotidiana. Então, se está com energias do cavaleiro de espada, que é movimento fruto com mental. Então, é um movimento mental, um raciocínio ágil. Energias de resolver problemas com raciocínio rápido. O pessoal de Libra. Temos o escorpião. O escorpião, ele fala, saiu seis de copas. Copas é ligado à emoção. E seis é o número de harmonia, estabilidade, né? Estabilidade das emoções. Então, a carta seis de copas fala para a gente voltar para um passado legal, um momento legal da nossa vida. Parar um pouco de se cobrar, puxar um pouco o freio da mão dessa vida louca que a gente leva. Nós já estamos vendo que já faltam três meses para acabar o ano. E a gente vive nessa correria, né? Então, para os escorpianos, o signo de escorpião, pede para você reviver aqueles momentos felizes da infância. Aquele... relembrar o tempo da infância. Hoje, o pessoal se diverte no celular, no videogame, né? Antigamente, a gente brincava de... Bastava uma caneta, um pedaço de papel para brincar com aquela brincadeira do stop. Lembra? Carro com A, carro com B, jogar um peão, jogar uma bolinha de gude, pinão-pipa. Voltar a um tempo feliz e simples. Acho que as melhores coisas da vida se encontram nos momentos mais simples, né? Voltar a ser criança. Voltar a ser criança, né? Tem a carta aqui. Seis de copas. A harmonia das emoções. E o momento que você é harmônico com as emoções é o momento de ser criança, né? Você vê aquele mundo lúdico, de imaginação. Então, para o pessoal de escorpião, volte um pouco a ser criança. Que todos nós temos uma criança interna, né? Faz a gente lembrar esses momentos felizes. Para Sagitário, essa é a carta do hierofante ou papa, né? É... Valores tradicionais, valores superiores, energias superiores, né? Conselho de alguém sábio. Alguma novidade, algum conselho de uma pessoa sábia, mais velha, mais experiente do seu lado, dos Sagitários. uma coligação energética superior, alguém mais velho, para te dar um conselho importante, né? Com valores de orientação, alguém mais sábio, tá? Capricórnio... 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 buscar o interior, né? Do lado das emoções, buscar respostas no nosso interior, né? Às vezes as respostas não estão na parte externa, estão na parte interna da gente. Então, o pessoal de Capricórnio, se ligar um pouco, um pouco mais para o seu interior, né? Olhar para dentro de si, né? Deixar o aspecto da água, das emoções, do sentimento, aflorar mais no seu interior, para você achar respostas, né? Porque às vezes o pessoal de Capricórnio é muito ligado à Terra, só vive muito na Terra, na fisicalidade. Todos nós precisamos, mas tem certos momentos que nós temos que mergulhar nas nossas águas, nas nossas emoções, para encontrar respostas para a nossa vida. Então, para o pessoal de Capricórnio, é bom se ligar com as suas emoções, com o seu lado água, com o seu lado mais feminino, com o seu lado mais intuitivo, que a carta da Papisa pede para fazer isso. Aquário. Aquário saiu a carta da estrela, fala sobre esperança, brilho, na imensa escuridão há um brilho, há uma esperança, há um momento feliz, há um momento de sorte. A estrela é a esperança, cura o otimismo, há melhoras de tempos ruins. Está acontecendo tanta coisa ruim no mundo. E como o aquário é uma carta ligada com o mundo, com todo o universal, com a sociedade, que você possa sair uma carta bem aquariana, não podia sair uma carta mais aquariana do que essa. É uma carta que liga com o otimismo, com cura, com a esperança de um mundo melhor, um mundo com pessoas mais equilibradas mentalmente. Estamos com aspectos de Netuno muito fortes no mundo. se eu for tirar algum mapa astral, você vai ver que, se não me engano, Netuno está no símbolo de peixe. Então, deixa as pessoas mais loucas, mais insanas. Quem não tem o poder de controlar essa insanidade, esse lado mais gasoso da mente, um lado mais insano, ter o controle da profundidade das emoções é porque Netuno está no signo de peixe. Então, está deixando muita gente louca. Você está vendo tiroteio nos Estados Unidos, louco invadindo escola, creche, matando criança, abuso de uso de droga, abuso de álcool, tudo isso está ligando com energias de Netuno no signo de peixe que está influenciando a gente. Então, muita loucura está acontecendo e muita loucura vai acontecer ainda. Infelizmente, quando essas desgraças acontecem, por energia arquetipal, tende a repetir outros loucos agindo por forma de acidente. Então, quando alguém foca muito nessas coisas, tende a desencadear pessoas ligadas a essas egrégoras e acontecer mais desgraças, infelizmente. Então, a carta aqui saiu a estrela. Vamos ter esperança, cura, otimismo, melhora. para o pessoal de aquário, mas aquário, como nós estamos na era de aquário, é uma carta que serve para o mundo também. Para a gente olhar mais para dentro da gente, ter a mente equilibrada, equilibrar o mental com o emocional. porque as desgraça do mundo acontecem, por causa que está desequilibrado o emocional do mental. Às vezes, a pessoa deixa a energia mental muito forte e age pelo que vem na cabeça. Não olha para o coração, para o emocional, o sentimental. E as desgraças do mundo vem desses equilíbrios energéticos. Bom, e a última carta, peixes. Saiu o rei de espada. O rei de espada é uma energia masculina ligada ao mental, tipo, governos, leis, uma energia de estratégia mental. Fala para o pessoal de peixe agir exatamente para você ver como uma carta tem a ver com a outra. A sequência, eu não tinha falado que as pessoas estão se perdendo mentalmente, surtando, devido as energias de Netuno em peixe, que está muito forte, levando a desorganização mental das pessoas. Então, aqui, para peixes, pois o regente de peixe é Netuno. Então, se as pessoas de peixe, elas têm que ficar de olho nas suas estratégias mentais. O controle da sua mente, que fala de um poder, de um controle, que é o rei. Então, seja senhor do seu controle mental. Então, não perca o controle, não se estressa, não brigue, não seja reativo, controle sua mente. seria o senhor da sua mente, aqui, para os nativos de peixe. Todo mundo tem um signo de peixe no seu mapa astral, mas aqueles que têm peixes, sol em peixes e o ascendente em peixe, tem que tomar mais um cuidado com essas energias que te faz do momento, pois Netuno está em peixe e a carta aqui do rei de espada pede um controle estratégico mental para não se deixar levar para essa loucura do mundo aqui. seja estrategista e ter uma estratégia mental equilibrada sobre todos os aspectos da vida. Ok? Isso aqui foi a leitura energética para a semana começando no dia 9, 9 do 10 de 2017, segunda-feira, do Frater Paulo Silva. Tá? Que vocês façam bom uso dessas energias, desses conselhos que o maravilhoso Tarot tem para nos dar essas energias arquitipais. Tá ok? Namastê paz, que a paz esteja comigo e com você. Namastê. Abraço, tudo de bom. Frater Paulo Silva. linda 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 arraço, linda linda linda